Certa vez de montaria, eu descia ao Paraná O caboclo que remava, não parava de falar Ai, mãe, não parava de falar Ai, mãe E caboclo falavou, me contou do bisomem Da mãe da vida e do taxa Decidou, jurou, tá aí, que se riu pro luar Ai, mãe, que se riu pro luar Ai, mãe E caboclo falavou, me contou de risagem Que matou a surucupu Jurou com pavulagem, que pegou o irapuru Ai, mãe, que pegou o irapuru Ai, mãe E caboclo tentador Caboclo e o meu amor Arranjou o papinho Quando roxa pra pegar O zinho assim O donado foi-se embora O que se dá A juntar meu dinheiro Pra poder comprar Mas no dia que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassustar O seu bem caré Ai, mãe O seu bem caré Ai, mãe Ora, deixa isso pra lá Tenta aí, tenta aí Muita emoção Ê, Vital Ê, Vital Faria Maravilha E Giovanna Faria Filha, né? Com certeza Quando você fez o São Brasil Lá em 82 Ela era pequenininha? Como é que era? É, pequena Essas crianças, né? Elas são servadas Com programas dessa natureza Até porque Infelizmente no Brasil A nossa O gargalo é muito Muito apertado, né? Nós não temos programas Que sejam, na verdade Quer dizer, o Brasil Tá fora do Brasil Então, programas dessa qualidade Que infelizmente só tem um Devia ter dezenas de programas desses Não existe no Brasil Praticamente é proibido Você usar a sua própria cultura Num país desse O que é que se faz?